Se prepara para embarcar A viagem é louca, podem se preparar O som é chapado e as batidas pesadas A rima enlouquecida, som de nossas quebradas Interior paulista, de mano skatista Muitas ideias pra trocar, preste atenção em nossas rimas Revolução é o apetite dos patromanos Novo milênio chegou, daqui pra frente vamos O skate no pé, as rimas da mente, vocês podem crer Mas o chegando pra somar, volando no proceder Pra informar a banca, e pra parar a rampa Roda rolamentos, truques ajustados O shape, o malixo seu, skate na montada É só fazer o rolê, você pode crer É só fazer o rolê, você pode crer Roda rolamentos, truques ajustados X4 colando na banca O bec que tá bolado O bec que tá bolado, preparado pra ser cedidos Vinícius estão nos pratos, colchão de agulha em cima dos discos Nos esforços, sete pirôs, parando no compasso Esquanto a transforma em back to back, vira tudo barrado Fez vocal, transforma, para mandar arrepender E o rigatilhado, me trocou, nem se liga Rappers reais, aqui existe sim Pra quem desacredita dos manos Os malucos, curtir Os manos, entender Fazendo o respeito, reivalecer Na banca de ladrão, na banca dos irmãos Qualquer quebrada que fala, ser considerado em torno Rappers reais, aqui existe sim Pra quem desacredita dos manos Tá aí, tá aí, tá ali Sangue bom, chega aí Aqui, não, não, sem valor Aqui, não, não, vacilão Aqui, não, não, sem valor Aqui, não, não, vacilão X4, 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 X4 X4, X4 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 Obrigado.